O que é a proteção de Deus? Em nome da lei, havendo número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 14ª sessão extraordinária do 3º ano legislativo da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 9 de dezembro de 2015, em função das sessões extraordinárias. Acabou já passando para o dia 9. Pedido de tramitação em regime de gênero especial para o projeto de lei 056-2015. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de gênero especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei 056-2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.702.000. Em votação para referendário, pedido de tramitação em regime de gênero especial, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com o que se encontram, aprovada a tramitação do projeto sobre o rito de gênero especial. Nos termos do Regimento Interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, a vereadora Afonso, presidente da CAG e vice-presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Orlindo, membro da CAG e da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão aos pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto, em votação a que eles estiverem de acordo, permaneçam com o que se encontram. Aprovados. Tendo em vista a apresentação de emendas ao referido projeto, solicito ao primeiro-secretário que proceda à leitura das mesmas. Emenda número 1. Altera a emenda que passará a ser Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Municipal no valor total de R$ 1.814.000,00. R$ 1.814.000,00. Emenda número 2. Altera o capto do artigo 1º, substituindo o valor de R$ 1.702.000,00 para R$ 1.814.000,00. Emenda número 3. Acresce duas rúbricas orçamentárias junto à tabela do artigo 1º, alterando o seu valor final a saber. Unidade 02-04-01, funcional programática 01-031-0002-2020. Natureza de despesas 3-1-90-11-00, vínculo 01-110-000. Valor 12. Unidade 02-04-01, funcional programática 01-031-0002-1001. Unidade 02-04-01, funcional programática 01-031-0002-1001. Natureza de despesas 4-04-01-0002-1001-1001-1001-1001. Vínculo 01-110-0001-1001-1001-1001-1001. Unidade 02-04-01, funcional programática 01-031-0002-1001-1001-1001. Natureza de despesas, 4, 4, 90, 52, 0, 0, vínculo, 0, 1, 110, 0, 0, 0, valor, 20 mil reais. Unidade, 0, 2, 0, 4, 0, 1, funcional programática, 0, 1, 0, 31, 0, 0, 2, 20, 20. Natureza de despesas, 3, 1, 90, 13, 0, 0, vínculo, 0, 1, 110, 0, 0, 0, valor, 20 mil reais. Unidade, 0, 2, 0, 4, 0, 1, funcional programática, 0, 1, 0, 31, 0, 0, 0, 2, 20, 20. Natureza de despesas, 3, 1, 9, 1, 13, 0, 0, vínculo, 0, 1, 110, 0, 0, 0, Valor, 30 mil reais. Unidade, 0, 2, 0, 4, 0, 1, funcional programática, 0, 1, 0, 31, 0, 0, 0, 0, 2, 20, 24. Natureza de despesas, 3, 3, 90, 30, 0, 0, vínculo, 0, 1, 110, 0, 0, 0, valor, 32 mil reais. Em discussão, hoje em primeiro, em votação. Para que eles estiverem de acordo, permanecem com o ciclo aprovado. Não? 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 Fazendo uma correção, por favor. Solicito o parecer verbal da CAG e da COF sobre a tramitação das emendas. Com a palavra, o vereador Afonso. Presidente da CAG e vice-presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lindo, membro da CAG e da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação das emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permanecem com o ciclo aprovado. Solicito a manifestação do plenário quanto à possibilidade de realização de votação de forma global das referidas emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permanecem com o ciclo aprovado. Face à manifestação do plenário, esta presidência coloca em votação de forma global as emendas apresentadas. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permanecem com o ciclo aprovado. Aprovadas as emendas. Esta presidência solicita a manifestação do plenário para que seja realizada a leitura do referido projeto com relação à parte de tabela, somente do vínculo e ou ficha e valor. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permanecem com o ciclo aprovado. Solicito ao primeiro-secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo e na parte de tabelas, conforme deliberado pelo plenário. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.814.000,00, destinado às seguintes dotações orçamentárias. Ficha 67, valor R$ 202.000,00. Justificativa. Autorização de dívidas junto à Caixa Econômica Federal, saneamento para todos. em, perdão, ficha 510, valor R$ 1.500.000,00, justificativa para adequação no processo número 4577, barra 2014, Instituto Corpore. Ficha, vínculo 01-110-000, valor R$ 100.000,00, justificativa. Folhas de pagamento, vínculo 01-110-000, valor R$ 12.000,00. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permaneçam como se conta aprovado. Artigo 2º. As despesas com abertura de crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta lei serão cobertos através da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias. Ficha 73, valor R$ 202.000,00, ficha 511, valor R$ 1.500.000,00, vínculo 01-110-000, valor R$ 10.000,00, vínculo 01-110-000, valor R$ 20.000,00, vínculo 01-110-000, valor R$ 20.000,00, vínculo 01-110-000, valor R$ 30.000,00, vínculo 01-110-000, valor R$ 32.000,00. Em discussão, o artigo 2º. Em votação, aqueles que estiveram de acordo, permanecem como se encontra aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 3º. Em votação, aqueles que estiveram de acordo, permanecem como se encontra aprovado. Declaro, portanto, aprovado com emendas do projeto de lei 056, barra 2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento municipal no valor de R$ 1.814.000, de autoria do Sr. Prefeito. Segundo a discussão do projeto de lei 004, barra 2015. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos, segundo a discussão do projeto de lei 004, barra 2015. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura e ademento do referido projeto. Autorizo o Poder Executivo a instituir o projeto Casa de Apoio às Mulheres Vitimizadas, Cave, com atendimento local em Bertioga e regionalizado, em parceria com os demais municípios que adotam o programa e da outras providências. Em discussão e emenda, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permanecem como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado, em segunda discussão e redação final, o projeto de lei 004, barra 2015, que autoriza o Poder Executivo a instituir o projeto Casa de Apoio às Mulheres Vitimizadas, Cave, com atendimento local em Bertioga e regionalizado, em parceria com os demais municípios que adotam o programa e da outras providências. De autoria da vereadora Valéria Bento. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 045, barra 2015. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura e da emenda do referido projeto. Dispõe sobre alteração de programas e ações governamentais no plano plurianual 2014, barra 2017, instituindo lei municipal número 1095, de 27 de dezembro de 2013. Em discussão e emenda, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permanecem como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado, em segunda discussão e redação final, o projeto de lei 045, barra 2015, que dispõe sobre a alteração de programas e ações governamentais no plano plurianual 2014, 2017, instituído pela lei municipal número 1095, de 27 de dezembro de 2013, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, neste momento, que iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 046, barra 2015. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura e da emenda do referido projeto. Dispõe sobre a inclusão e exclusão e alteração de programas e ações governamentais na lei de diretrizes orçamentárias no exercício de 2016, instituído pela lei municipal nº 1167, de 16 de julho de 2015. Em discussão e emenda, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado, em segunda discussão e redação final, o projeto de lei 046, barra 2015, que dispõe sobre a inclusão e exclusão e alteração de programas e ações governamentais na lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2016, instituído pela lei municipal nº 1167, de 16 de julho de 2015, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 041, barra 2015. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura e da emenda do referido projeto. Estima a receita fixa e as despesas do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2016. Em discussão e emenda, em votação, aqueles que estiveram de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado, em segunda discussão e redação final, o projeto de lei 041, barra 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2016, de autoria do senhor prefeito. Nada mais venho a tratar e declaro encerrado a presença de sessão extraordinária.